Estamos de volta a Cruzeirinho na TV sempre com surpresas e novidades pra vocês. Vamos agora diretamente à Escola Getúlio Vargas assistir alguns trechos do teatro que os alunos da 4ª série da professora Andréa fez especialmente essa apresentação para o Cruzeirinho na TV. Vamos lá! Galerinha do Cruzeirinho na TV, estou muito feliz. Sabem por quê? Estou aqui com os alunos da professora Andréa, classe 4º ano C, aqui da Escola Getúlio Vargas. Olha só! Essa galerinha maravilhosa que está aqui, que vai apresentar uma peça especialmente para o Cruzeirinho na TV. Então vamos prestigiá-los agora, Getúlio Vargas, com vocês! O clima era de preocupação na fazenda girassol. O fazendeiro tinha viajado para a Austrália e estava trazendo com ele um canguru fêmea. Eles iam chegar naquele dia. Todos os animais se reuniram no pátio da fazenda para conversar sobre aquilo. Eles nunca tinham visto um canguru antes. O que um canguru faz afinal? Eles se perguntavam. Mas ninguém sabia a resposta. E se eu sou eu que a gente não ia fazer? E se eu sou eu que a gente não ia fazer? Ou podem ver se eu vai necessitar de mim? Que assustador! E se eu sou eu que a gente não ia fazer? E se eu não puder gastar uma foto? Ou tudo? Perdeu de uma sincrona. Que assustador! Miau, e se eu sou eu que a gente não ia fazer? Miau, pode ver se eu quiser o negócio. Miau, se entrega sempre a foto durante essa tira? Que assustador! Mu, e se eu quiser dar a lente? Mu, eles não vão mais querer形容. Que assustador! Pé? E se eu perderoooo? Bem, e se ela tiver de mal no grande sumir, que a grande comunidade vai trazer a caceta? Bem, o familiar usaria para uma fábrica de travesseiros, que o dinheiro é muito péssimo para o dinheiro. Que assustador! Será que o desmirado conseguia encontrar um talão cheio de frutos e verduras? Ela pode negar o ativo com o familiar com o senhor, que ele é muito péssimo. Que assustador! Que assustador! E se ela for mais um teste de comida, que ele é? Que assustador! Os animais estavam muito, muito preocupados. Eles estavam tão apreensivos que não perceberam. Não, filhado, filhado, estamos preocupados. E a mãe e o meu cachorrinho, onde estão? E as minhas cachorrinhas, onde estão? E as minhas caquinhas, onde estão? E o meu carneirinho? E os meus cachorrinhos, onde estão? E os meus cachorrinhos? Todos os animais. Começaram a procurar pela fazenda. Procuraram em todos os cantos. As netinhas do fazendeiro ajudaram os animais a procurar. E procuraram, procuraram, procuraram em todos os cantos. Mas, de repente... Olha lá, eu sou o que é o que é o que é o que é. Tem uma barriga grande, bem. Olha a minha boca. Deve ser muito chata. Enquanto eu tenho esse canto no centro. Somada, vaca do meu cujo dos gatos. Elas levam a minha mão para eles. E agora eu vou conversar com o meu cujo dos gatos. Com a professora Andréa, que está aqui ao meu lado. Aqui, após essa linda apresentação de teatro dos alunos da classe dela. No teatro Pedro Salomão José, aqui da Escola Getúlio Vargas. Professora Andréa, parabéns. Mas que lindos. Os seus alunos são encantadores, né? E a professora também maravilhosa. Acompanho o trabalho dela. E agora é para falar um pouquinho sobre a peça, né, Andréa? Então, Aninha, o lar. A gente trabalhou no todo com a inclusão, né? E para dar o fechamento, trabalhamos com libras. E para, assim, ilustrar todas essas diferenças, a gente montou essa peça de teatro. No qual, assim, quando chega uma criança, uma inclusão na escola, as crianças têm aquela mania de pré-julgar, né? Então, eu quis mostrar para eles que a gente tem que primeiro conhecer, para depois avaliar qual é a importância. E essa peça do Canguru retrata bem isso. E agora eles estão preparados para receber qualquer inclusão que venha. A gente trabalhou bastante isso. E é isso mesmo. A gente veio trabalhar o pré-julgar mesmo com eles, as diferenças. Olha, que lindo, galerinha. Que exemplo. Que mensagem maravilhosa, realmente. Porque, ainda mais assim, as crianças, principalmente, temos que cultivar nelas o amor ao próximo, a igualdade, os direitos. E isso que foi aplicado aqui hoje na peça da professora Andréa. Que lindo. Obrigada, Aninha. Obrigada por você vir aqui prestigiar a gente também. Agradecemos, viu, Aninha, pela sua presença aqui, mais uma vez, assim, prestigiando a gente. Que, realmente, o nosso trabalho é feito com o coração, né? E como que a gente fala? Amo você? Eu te amo, Aninha! Amo você. Que lindo. Eu amo você. Ai, que lindos. Eu também amo muito vocês. Depois eu quero aprender a ensinar. Como é que é? Como é que é? Também, também. Isso. Ensina para a gente. Fala seu nome. Ensina agora aqui para a gente, para a galerinha do Cruzeirinho na TV. Como que é? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Isso aí. Que lindo o seu nome. Maria Beatriz. A Maria Beatriz. Olha só, olha. Vamos lá conversar com os amiguinhos. O quê? O quê? Você é linda demais. Ai, que lindo. Andréa, estou encantada. Vocês que são lindos. Como é que eu falo? Também. Também. E vocês também, galerinha do Cruzeirinho na TV. Amo vocês. Andréa, muito obrigada. Nossa, pela sua presença, sempre nosso programa também, por essa oportunidade. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem. Estamos chegando ao Natal, né? Apesar dessa maravilhosa que você falou. Mas, enfim, fica à vontade. Então, a minha mensagem é essa. Não devemos nunca pré-julgar ninguém. Que ninguém é melhor que ninguém. Somos melhor todos juntos. Somos melhor do que um só. E sempre respeitando que uma pessoa completa a outra, né? É isso. É a união, né? Né, Turminha? Como a gente... A união vai dar força! Uhul, é isso aí. Que lindos. E agora vamos aplaudir o quarto ano C da classe da professora Andréa. Lindo! Te amo, Aninha! Te amo, Aninha! Te amo, Aninha! Te amo! Te amo! Viva o Cruzeirinho! Galerinha, agora pra fechar, olha só. A classe da professora Andréa do Getúlio Vargas fez uma surpresa aqui. Uma festinha de fim de ano, de comemoração. Agora a galerinha quer conversar também com vocês. Vamos apresentá-los aqui. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela, fica à vontade. Cada um vai mandar um recadinho, tá bom? Eu amo o Cruzeirinho na TV e amo você também, Aninha. E todos. Que linda! Muito obrigada. É isso aí. Agora a próxima vai ser uma série de recadinhos, hein, galerinha? Você. Eu amo o Cruzeirinho na TV. Qual é o seu nome? Maria Clara. Olha, cada um vai falar seu nome, tá bom? E falar um recadinho. Vamos lá, o próximo. Pedro. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha avó, meu pai e pra você. Muito obrigada, linda. Um beijo lindo. E agora um amiguinho também que vai ganhar um irmãozinho. Vai dar um recado também. Meu nome é Pedro. Pedro. Fala assim, o seu recado que você vai ganhar seu irmãozinho, que você comentou com a Aninha. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha família toda e pro meu irmão, meu irmão, que eu não sei ainda. E pra você um beijão. Opa, muito obrigada. Quem mais? Quem mais? Você. É, meu nome é Brenda. É, eu queria falar que eu amo os animais e você também. Que lindo, eu também amo todos vocês. Agora você vem de frente aqui, vem cá. Qual o seu nome? Beatriz. Pode passar seu recadinho. Que vocês são demais. Você e o Cruzeirinho são demais. Opa, que legal. Nossa, gente. Vem cá, quem mais? Quem mais? Todo mundo. Você e a Luana. Sou a Luana. Agora olha pro Cruzeirinho e manda um recadinho. Eu amo o Cruzeirinho, eu amei o autógrafo que você deu. Beijo. É, isso aí. Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá. Meu nome é Alessa. O Cruzeirinho é 10. Opa, que bacana. E agora mais um amiguinho? Meu nome é Leonardo. Quero mandar um abraço pra minha família. Pra você também. Obrigada. É isso aí, galerinha. Ai, agora tá faltando mais uma amiguinha. A Aninha me deu autógrafo. Ai! Que lindos, lindos. É isso aí. Agora a gente fica por aqui. Ah, peraí, porque tem mais um recadinho, mais um recadinho. E o São Paulo é campeão. Olha só. Olha só. Galerinha, é até uma delícia que ficar com a classe da professora Andréia. Gente, eu amo todos vocês. Eu amo o Cruzeirinho na TV. Pronto, eles falaram tudo. É isso aí, galerinha. Até a próxima.